O mundo está repleto de situações acontecendo a todo instante que são impossíveis de acreditar. Mas como hoje, praticamente tudo é filmado, nós podemos tirar a prova com nossos próprios olhos. E hoje eu convido você para assistir uma super lista com algumas das filmagens mais impossíveis e misteriosas que estão rolando por aí. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Acredito que quase todo mundo conheça aquele filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Mas uma coisa que quase ninguém conhece é essa filmagem feita pelas câmeras de segurança de um hotel na África do Sul, que está muito mais para a lenda do garçom sem cabeça. Dá uma olhada só. No vídeo, percebemos que ele está sendo gravado por um celular que filmou os monitores da sala de segurança do hotel. Provavelmente por pessoas que tiveram acesso à sala, mas que não poderiam copiar diretamente as imagens da câmera. E pela gritaria, o pessoal ficou bem impressionado com o que viu. Na internet, já surgiram várias teorias para tentar explicar essa gravação, que vão desde uma roupa especial, como aquelas usadas por mágicos para fazer seus truques, até um defeito na captura das imagens, que teria feito parecer que o garçom é o homem invisível. Mas também tem uma rapaziada que parte para o lado mais obscuro da coisa, e diz acreditar em uma possível manifestação do além. Sinistro, hein? Mas e você? No que acredita? Como explicaria esse garçom invisível? E não são só em hotéis e outros estabelecimentos comerciais que encontramos câmeras de segurança, mas em muitas casas também. Casas como essa, onde a câmera externa filmou o que estão chamando de garota fantasma. No vídeo, nós vemos o que aparenta realmente ser uma garota, que parece estar de vestido e usar rabo de cavalo passando pela calçada no meio da noite. E isso seria perfeitamente normal se ela não parecesse meio transparente, lembrando muito mais uma assombração do que uma pessoa. E aí? Alguma coisa além da nossa compreensão ou poderia ser apenas um defeito na câmera? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Já faz algum tempo que os mistérios do céu e o espaço vêm chamando a atenção das pessoas. E sempre que alguma coisa que pareça fora do normal acontece e é filmado, acaba parando a internet. Exatamente como essa filmagem feita na Califórnia. No vídeo, nós vemos essa manta gigante de luz que ilumina tudo, e pode ser vista com bastante clareza a quilômetros de distância, o que dá pra gente uma noção de quão grande era essa coisa, que ficou ali por alguns minutos até desaparecer completamente. Segundo a história, esse evento foi visto por várias pessoas, e muitos acreditam que tenha sido um lançamento de um foguete da empresa SpaceX, teoria que foi reforçada no dia seguinte a essa filmagem, quando o telejornal local confirmou que houve um lançamento naquela noite, que poderia explicar o que acabamos de ver. E um clarão desses não precisa necessariamente acontecer no céu pra chamar a atenção de todo mundo. E às vezes uma coisa dessas na beira de uma estrada, numa escala muito menor, pode ser bem mais misteriosa. Como é o caso dessa gravação feita por uma câmera de monitoramento rodoviário, que acredito estar com essa qualidade de TechPix, por estar filmando durante a noite com bastante neblina. Mas mesmo assim, a gente consegue perceber essa pessoa atravessando de um lado pro outro. E repara só o que acontece quando ela termina a travessia. De repente, a pessoa parece se transformar, ou sei lá, ser envolvida por essa luz azul, que brilha muito forte. E quando apaga, a tal pessoa simplesmente parece ter desaparecido por completo, dando um nó na cabeça de qualquer um que para pra tentar entender essa filmagem. Que enquanto alguns acreditam se tratar de uma farsa ou um glitch da câmera, tem quem comente acreditar que possa ser alguma coisa que esteja muito além da nossa compreensão. E aí? Um defeito dessa TechPix, uma farsa, ou poderia haver alguma outra explicação? Do que você acredita? E voltando às câmeras de segurança dos hotéis e para as sombras, geralmente quando esses vultos aparecem em vídeos, estão apenas passando pra lá e pra cá, podendo ser muito bem só uma pessoa que saiu meio esquisita na gravação. Mas o que vemos nesse vídeo já é bem mais cabuloso. Na gravação, assistimos o que parece ser uma sombra, vulto ou sei lá o que, partindo pra cima desse cara que, coitado, fica parecendo não estar entendendo nada. E se debate a todo momento, tentando se livrar da tal sombra. E uma das coisas mais bizarras é que em certo momento, parece que o homem chega a ser erguido do chão, o que sem dúvida deixa tudo mais misterioso, já que ele poderia estar atuando e a sombra ter sido inserida digitalmente. Mas como ele faz alguns movimentos bem impossíveis de se fazer sozinho, essa gravação ficou muito mais misteriosa, e virou um grande motivo de discussão entre aqueles que acreditam em uma manifestação sobrenatural e os mais céticos, que acham que tudo não passe de uma bela farsa. E antes de partir pra nossa última filmagem de hoje, eu gostaria de pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos pra todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você quer dar um apoio ainda maior aqui pro seu amigo, você pode fazer isso através do botão Valeu bem aqui embaixo. Com ele, além de fazer uma contribuição pro canal, o seu comentário ainda aparece em destaque nesse vídeo. E se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações pra receber mais listas como essa. E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia mais próxima, beleza? Muito obrigado e vamos em frente. Histórias sobre fantasmas e espíritos que ficam presos a esse mundo, vagando por aí, existem em todos os lugares, onde muitas vezes são contadas por pessoas que afirmam que são assombradas em suas próprias casas. Como é o caso dessa família vietnamita que chegou a instalar câmeras de segurança pela casa pra tentar descobrir o que é que estava acontecendo. Segundo a história que foi contada pela família pra um canal lá do Vietnã, nos últimos meses, eles vinham lidando com situações bem estranhas, onde sons eram ouvidos pela casa sem nenhuma explicação, e até copos e pratos que eram arremessados pro chão enquanto a cozinha estava completamente vazia. E após a instalação das câmeras, isso aí foi filmado. No vídeo, nós vemos a família toda reunida na sala e essas duas garotas brincando, até que, em certo momento, uma delas cai de uma forma ligeiramente estranha, como se alguma coisa tivesse puxado o pé dela. Só que não vemos nada, e ainda segundo a história contada pela família, a menina disse que na hora sentiu sua perna ser puxada, o que deixa a história bem mais medonha. E pra completar, muitas pessoas que deram pitaco sobre essa gravação nos comentários, disseram que nesse momento tiveram a impressão de que a garota de vermelho para de uma forma meio esquisita, como se tivesse visto alguém ou alguma coisa ali, exatamente onde instantes depois a outra menina teria tido seu pé supostamente puxado. E no final das contas, tanto a filmagem quanto a história permanecem um grande mistério. E aí? Você acredita que uma coisa assim possa ser possível? Ou acha que esses fenômenos não são reais? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E por favor, me diz também de qual dessas filmagens você gostou mais. E peraí, não vá embora ainda não, que tem muita coisa legal pra você ver aqui no Universo Inexplicável. Então vou deixar alguns dos últimos vídeos aparecendo na sua tela nesse exato momento, que eu tenho certeza que você vai se amarrar. E Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.